Olá, segue aqui uma apresentação aqui do equipamento que mede aqui Return Loss, tá? O famoso aqui, ó, Site Master, tá bom, gente? É o equipamento que serve aqui pra medir, ó, elementos irradiantes, né, como antenas, cabos, identificar onde tá a perda do sistema ou medir o Return Loss do equipamento. Aqui é um produto nosso, ó, desenvolvido aqui no Brasil, tá? Tem várias versões aqui, desde 50 watts até 500 watts, ou maior de potência sobre encomenda, tá? Só que ele tem um parâmetro aqui, que é a potência direta, né, e a potência refletida, que seria o Return Loss, que ele vai devolver, né? Então, nossa carga aqui, essa de 250 watts, esse não é o padrão militar, tá? Ela tem um Return Loss assim melhor ou igual a 16 dB. Então, vamos fazer uma curva aqui, ó, pra gente ver quanto que deu nossa carguinha aqui, ó. Ó o marker aqui, ó, o melhor caso aqui, ela deu 29 dB e o pior, 19 dB. Quer dizer, ela já atende já, tá? Para uma potência de 250 watts. Tá bom, gente? É isso aí, ó. Aqui segue aqui uma carga menor, de potência menor, né? A potência maior aumenta a dissipação e os elementos internos. Potência menor, troca o elemento e troca a área de exposição de calor. A troca de calor é menor. Aqui uma versão menor, mais compacta, né, pra um bastidor específico, né, de um cliente. Outro tipo de antena aqui, ó. Ah, tem conetora UHF e N, tá bom? Esse aqui é um UHF, ó. UHF. Esse aqui dá um protótipo, ainda tá solto aqui ainda. Tá bom, ó. Tem outras cargas aqui. Aqui tem nossa antena aqui também, ó. Pra radiodifusão, tá? Outra antena aqui, ó. É isso aí, gente, tá bom? Produtos nacionais gerando empregos aqui no Brasil de alta qualidade, tá bom, gente? E aqui é o nosso site master, aqui, ó. Vou medir aqui, ó. Muito eficiente, né? Você dá um edit aqui, ó. Você consegue aqui passear aqui, ó. Tá vendo um marker aqui? Indite onde está o melhor caso ou o pior caso, ó. Aqui, ó. Quanto mais alto aqui, né, ó. Mais alto é a potência refletida em uma determinada frequência, tá vendo, ó. 20 dB aqui em... 134 MHz. Aí você vem melhorando aqui, ó. Ó o dB vai melhorando lá, tá vendo, ó. Esse aqui já é um padrão militar, já, ó. 38, 40 dB. Vai embora, ó. É isso aí, gente. Espero que tenha ajudado aí, tá? Esclarecer aí nossas medidas aqui, teste de ensaio de laboratório aqui. E até a próxima aí. Inscreva-se no nosso canal aí, ó. Tire suas dúvidas, campo de perguntas aqui. Será um prazer e eu poderia ajudar, tá bom? Até a próxima aí. Valeu aí. Um abraço aí. Muito obrigado, hein. E tenha em mente, hein. Empresa Nacional Gerando Empregos aqui no Brasil. Valeu aí. Um abraço.